A arrecadação de junho desse ano é 17,96% acima da arrecadação em termos reais do ano passado. Isso é importante porque confirma as nossas previsões de que a economia brasileira ia surpreender mais uma vez os analistas. Isso é um sintoma inequívoco de que o crescimento econômico está surpreendendo. Surpreendeu os analistas, surpreendeu a receita e confirma-se assim um ritmo de crescimento sustentável. Legenda Adriana Zanotto